Oi gente, tudo bom? Ai meu Deus, esse vídeo eu tô muito assim, porque é bem vida real, sabe? Eu tô aqui agora, nesse exato momento, organizando as coisas de Luca. Quem acompanha os diários de gravidez sabe que eu tô no terceiro trimestre, então, né, tá mais perto ainda, cada dia mais perto. Então eu tenho que começar a lavar tudo, a organizar, a separar as coisinhas que ele vai usar. E eu vou separando assim, primeiro eu tô olhando as roupas, né, pegando tudo de roupa, tirando dos cabides, assim, que eu nem tirei das coisinhas que eu comprei. E eu vou, tipo, lavar body branco, né, só coisinha branca, só roupa azul, tipo, não vou misturar. E eu vou lavar, gente, acho que sabão de coco, contem aqui nos comentários qual o jeito vocês mamães aí experientes, qual a forma que vocês lavaram. Eu sei que cada um faz de um jeito, porque eu perguntei nos stories, meu Deus do céu, foi uma confusão. Alguns falaram que na máquina fica legal, outras falaram que só na mão, mas eu acho que depende, né, da roupa, assim, tem modo bebê na máquina, modo, né, mais suave. Tem que ter cuidado pra não dar nem, meu Deus do céu, que eu não aguento, gente, essa razão que eu não aguento. Então, assim, eu comprei recém-nascido, dois kits desse recém-nascido, três meses, seis meses, nove meses, foi um negócio assim. Então, tudo que é branco eu vou lavar logo, né, porque imagina, coloca o negócio branco com esse negócio azul, não vai dar certo, no Camila não vai dar certo, não inventa, gente, eu não aguento essa bunda, não. Esse é grandão, né, seis meses esse aqui, ó, é grandão. Então, assim, vou lavar tudo e... Ai, meu Deus, eu nunca me empolguei pra lavar roupa, como eu tô empolgada dessa vez. Também os sapatinhos, assim, ó, tô tirando tudo da caixa, porque agora tá chegando a hora, minha gente. Muita gente fala, Camila, e sua expectativa? Qual que é? Você tá bem? Você tá tranquila? Gente, eu tô tranquila, mas às vezes a gente fica um pouco ansiosa, né? É muita coisa acontecendo de uma vez, então, querendo ou não, os hormônios, a gravidez no geral, muda a gente de alguma forma, mas é uma fase maravilhosa, que todo mundo fala que passa muito rápido, e eu tô achando que tá passando muito rápido. Então, eu tenho que aproveitar mesmo, é um momento único na vida de toda mulher, e é isso. O Luca tá aqui, muito saudável, gente, ele tá mexendo demais. Deixa eu me levantar aqui, pra mostrar a barriga pra vocês, como tá grandona. Cadê? Peraí, deixa eu vir pra cá. Segurem esta barriga. Olha só, gente, segura essa barriga aí. Deixa eu mostrar pra vocês as coisas que eu ganhei. Vou começar aqui, depois eu mostro... Não vou mostrar tudo, senão você vai perder a graça, né, gente? Mas essa roupinha aqui, que acredito eu, vai ser o primeiro look de Luca. Achei muito fofo, porque o Rodrigo que escolheu, então eu achei bem especial. É... Deixa eu mostrar esses kits aqui, que eu ganhei da Marco Boni. Esse aqui é Kit Baby Marco Boni, e tem um elefantinho assim, bem fofinho. Vem um pente e uma escovinha. Gente, eu só fico querendo... Como eu tô organizando as coisas, eu realmente vou abrir pra guardar tudo. E eu comprei coisas de zero a um ano no enxoval que eu fiz. Opa! O mini enxoval que eu fiz em Orlando. Foi de zero a um ano. Tem roupinha até um ano. Mas... Ai, me perguntaram de fralda, gente. Eu não tenho uma fralda ainda. Não me perguntei por quê. E eu não vou fazer chá de fralda, porque simplesmente... Ai, olha o tamanho das coisas. Eu não consigo, eu não tenho maturidade pra coisinhas de bebê, gente. Eu não tenho. Sério, muito fofinho. Ela é fofinha. Aí me perguntaram, Camila, qual é o tema do enxoval e tal? Gente, não tem tema, meu enxoval. O meu... Não, né? É, o enxoval de Luca. Não tem tema. Mas eu quero algo neutro, assim, com uns toques de azul, amarelo. Não sei, não tem tema. Eu não tenho tema definido. Tipo, não vai ser só cachorrinho, só ossinho, não. Eu gosto de panda. Ai, não sei. Eu vou pensar ainda, mas não tem tema. Escovinha. Escovinha, meu Deus do céu. Eu não consigo. Ô, gente, eu olho, assim, eu já sinto cheiro de bebê, sem nem ter um bebê aqui. É muito especial, né? Eu vou organizando ainda tudo, menina. Tô tirando tudo da... Tem esse aqui. Essa outra cor também amo. É tipo um verde água, um verde pastel. Uma coisa bem baby. Esse kit aqui já é de outra linha, né? Diferente dessa aqui. Eu deixo anotado pra vocês, as mamães aí que me assistem. E esse aqui já é um koala. Ai, muito fofo. Eu já abri, porque a pessoa toca nas cedas antes. E também é um pente e uma escova. Tem o koalinha desse lado, do outro. E ele aqui, em cima da árvore. E que ele tá aqui embaixo, amucando. Olha que amor, gente. Eu fico pensando, será que o Luca vai nascer cabeludo ou careca? Eu nasci careca e sem sobrancelha. Menina, eu não tinha um pelo nessa vida. Até hoje eu não tenho, tipo, muito pelo, sabe? Assim, eu não tenho pelo no braço. Eu não faço aqui. Eu não tenho... Eu sou uma pessoa quase sem pelo. E minha mãe fala, Camila se nasceu, não tinha um pelo nessa... Não tinha nada. Era cara. E Rodrigo, eu não sei. Eu não lembro se ele... Minha sogra me mostrou a foto dele bebê. Eu não lembro. Sei que hoje ele é peludo. Mas bebê eu não lembro. Então, eu fico pensando, como será? O Luca vai nascer cabeludinho? Vai nascer carequinha? Eu fico tentando imaginar. Ai, gente. Olha só isso. Não, sério. Eu fico muito... Eu não consigo ver. Eu tava mostrando pras meninas dos stories as coisas. Eu fico, gente, tudo de bebê. Eu fico... Sabe assim? Uma coisa meio abestalhada. Ai, gente. É, faz parte, né? Continuando os meus presentes. Temos aqui um kit manicure baby. Que vem até com estojo. Aí dentro tem um cortadorzinho de unha. Uma tesoura. E tem lixa também. Eu já imagino isso aqui em viagem, né? Quando o Luca tiver maiorzinho. Já temos aqui até o estojo. Coloca na mala dele. Assim, tudo certo. Gente, eu ainda não tenho a mala de maternidade. Nem a mala do bebê da maternidade. Assim, a bolsinha pra levar tudo. Não sei ainda. Mas já... Acho que já encomendei. Eu nem... Não tô sabendo. Porque tem o armário de Luca. Eu não tô no quarto dele, tá? Aqui não é o guarda-roupa dele. O guarda-roupa dele está sendo feito. Então, o quarto dele é o outro. Eu tô aqui porque... Como vocês sabem, a gente tá de mudança. Então, tudo eu vou tirar e vou colocar aqui. Pra separar, lavar. Limpar tudo direitinho. E guardar ali nos saquinhos. Então, aqui é só pra organizar mesmo. Gente, eu fico imaginando. Meu, daquela unha assim. Meu, daquele dedo sensível, né, gente? É a pele do bebê. Uma coisa sensível, assim. Eu fico... Ai, eu tenho medo. Eu já falei pra vocês, né? Eu falei, meu Deus do céu. Toda amiga que teve bebê assim recentemente fala que não deu banho ainda. Que o marido que dá banho. Que fica com medo. Eu acho que o novo, né? Dá um... Meio que um receio, assim. Mas eu acho que o instinto materno faz a gente criar coragem e vai. Muita gente me pergunta, Camila, você já cuidou de algum bebê? E eu respondo, não. Nunca cuidei, gente, de um bebê. Nunca dei um banho num bebê recém-nascido. Não, nunca. Mas, né, a vida tá aí pra gente aprender. E acho que a gente só aprende praticando, vivenciando. Tem uma coisa que eu achei muito legal, que é quando tiver maiorzinho, né, pra aquela fase que não quer tomar banho. Sabe? Que a criança... Ai, meu Deus, não aguento. Tem que tomar banho. Ô, mãe, deixa de ser chato. Eu quero brincar. Não quero tomar banho. Eu quero ficar sujo. Eu quero ficar podre. Não quero banho. Aí você olha pro seu filho. Não, vamos. Vai ser divertido. Vai ser muito legal. Aí aparece... Esse aqui, gente, é uma luva pra banho, né, infantil. E a coleção é Animais da Fazenda. Então tem vários bichinhos. Eu achei muito legal. Quando eu fui pra reunião lá, o cara que me apresentou o produto, ele falou... Nossa, imagina. Criança tá lá entediada no banho, você chega contando uma historinha assim, dá banho que ele nem sente, fica brincando. Tipo, toma banho num ambiente divertido e o banho fica mais gostoso, né, gente? Porque aí tem que inventar tudo com criança. Porque eu lembro que minha mãe falava que subia na mesa, fazia, imitava bicho assim pra eu comer. Às vezes eu não queria comer, aí ficava dançando. Mãe e pai, se identifiquem aí, por favor, nos comentários. Se vocês já não fizeram uma gracinha pro filho comer. Então eu achei muito legal essa ideia dessa luvinha aqui com o bichinho. Ai, é muito fofo, gente. Ai, meu Deus do céu. Ó, Luca, espero que você goste de banho, tá? Igual a sua mãe. O que se o Rodrigo ouviu vai dizer? Tá querendo dizer que eu sou podre? É muito doido ficar pensando nisso. Meu Deus do céu. Eu falei... Rodrigo, o Luca não tem minha roupinha de sair da maternidade pra mamãe. Eu falando pra ele um dia desse. Aí ele foi e comprou esse aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu preciso mostrar porque ele que escolheu. E aí eu não consigo... Não dá. Não dá. Preciso compartilhar com vocês. Meu Deus do céu. Eu não consigo imaginar um pé aqui. Não, na verdade eu consigo imaginar. É por isso que eu fico louca. É muito fofo, né, gente? Uma coisa... É um estilo, uma coisa maravilhosa. Eu tô colocando tudo aqui mesmo. Vocês fiquem babando aqui nesse tênis, nesse pé. Estiloso. Aí, gente, por favor. O pai, né, tava passeando no shopping. Aí mandou uma foto pra mim de uma roupa. Sei lá, era uma roupa de marinheiro. Sei lá. Ele falou... Ai, Miu, o que é que tu acha desse? Não sei o que. Ficou me mandando as fotos. Eu não, Rodrigo. Pode comprar pra você gostar. Aí ele trouxe esse. Eu achei tão lindo que eu quero que seja o primeiro look que Luca saia... Look que Luca saia da maternidade. Vem um paninho assim. Ô, gente, eu não aguento. Vem aqui o macacão. Ó, deixa eu até tirar aqui. Esse aqui que já, né, já tem que lavar. Então eu vou tirando tudo. Vem um macacão. Olha que chiquezinho, gente. Olha, eu achei muito lindo. Comenta aqui o que vocês acharam. Rodrigo não arrasou? Ele arrasou. Não, eu falei... Ah, não é manga comprida, né, Rodrigo? É Camila, manga comprida. É porque é um braço desse tamanho pra mim, né, irmão? Eu comprei. Mas quando você imagina um braço de um bebê aqui, né, gente? Olha isso. Meu Deus, que coisinha mais... Ai, meu... Não, não. Achei muito chique. Olha. Vem a toquinha. Faltou a luvinha, né? A toquinha, tipo, super neutra. Da mesma cor, assim. Ai, gente, eu já imagino assim. Deixa eu ver. Deixa eu botar assim. Imagina. Tudo bom, filho? Ai, meu Deus, filho, não vai entender nada. A mãe louca que ele tem. Ai, tem a toquinha, negocinho, o paninho, né, que eu já mostrei. E vem também esse saco. É tipo um saco. É, eles chamam de saco mesmo, assim, sabe? Não é uma manta, mas é um saquinho pra proteger, né? Pra embrulhar o seu bebê. Olha. E Luca vai nascer no final de maio pro começo de junho. Então, provavelmente, vai estar frio aqui em São Paulo. Então, temos que empacotar este bebê. Olha como é lindo, né, gente? Ai, eu achei muito lindo, muito lindo. Rodrigo arrasou demais. E eu fico louca pra ver, assim, usando. Eu fico imaginando, né? Acho que toda mãe fica. Quando você vê um sapatinho, você já imagina um pezinho dentro dele. Quando você imagina uma luvinha, você já pensa, né? Essa manta aqui que eu nem abri. Muita gente pediu. Camila, mostra, mostra. Veio um paninho, assim, muito fofinho. Meu Deus do céu. Que coisinha mais fofa. Eu já imagino pra colocar aqui, assim, né? O bebê. Eu não imagino. E tem o outro aqui, que é o maior. Que é tipo uma manta mesmo. Pra, né? Envolver o bebezinho. E... Meu Deus, eu não consigo. Gente, eu vou... Vocês vão me matar. Vocês vão pausar esse vídeo. Mas eu fico muito emocionada, muito feliz com essa fase que eu tô vivendo. Eu fico muito, muito, muito grata. Sincero, eu sou extremamente grata a todas vocês que me enchem de carinho, de comentários. É... Não só comigo, carinho. Mas com minha família inteira. Então, vocês são muito mais do que seguidoras. Do que pessoas que acompanham os meus vídeos. Vocês são minhas amigas virtuais. Eu sinto isso. E eu sei que vocês sentem também. Então, queria muito agradecer tudo, 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 tudo que vocês fazem por mim. Desde aquele vídeo que eu compartilhei com vocês, do fato mais triste da minha vida. Que eu recebo mensagens, comentários, directs. De pessoas que passaram pelo que eu passei. Que estão passando. Sério, todos os dias. Eu tava conversando com o Rodrigo ontem. Caramba, todo dia eu recebo uma mensagem de alguém que fala isso. Camila, eu passei... Eu passei não. Eu tô passando pelo que você passou. Aconteceu ontem. E eu lembrei do seu vídeo. Sabe, as pessoas assistiram o meu vídeo e nunca tinham engravidado, por exemplo. E aí passaram pelo que eu passei depois de ver o meu vídeo. Então, quando elas estão passando por isso, elas lembram de mim que passei, sofri. E lembram da Camila hoje. Que tá passando por essa fase maravilhosa. Graças a Deus e a fé da gente também, né? Acho que é muito importante. Então, a mensagem que eu quero deixar no final desse vídeo é... Não importa os obstáculos que a vida coloca, sabe? No seu caminho. Porque terão muitos. E eu não só tô falando de gravidez, não. De tudo na sua vida. De tudo. Eu acho que a vida é muito mais do que a gente compartilhar... Sei lá, um tutorial de maquiagem. Ou um enxoval de um bebê. Acho que é muito mais forte. É muito mais... É muito mais intenso. Sabe? Vocês estão me entendendo, né? Aí, gente. Pra eu não terminar aqui chorando. Muita gente perguntou se o Luca já tem banheira. Eu falei que não, né? Não tem ainda banheira. Até queria que vocês deixassem sugestões. Aí, se vocês conhecem algum produto legal que vocês já usaram, que deu certo. E... Deixa eu mostrar aqui. E pra terminar, muita gente perguntou se eu já testei a babá eletrônica. E eu não testei ainda, gente. Não testei. Ela é assim, ó. Que eu comprei. É só assistir o vídeo que eu mostrei já. E eu ia até testar com o Ken, assim, no quarto. Mas o Rodrigo... O Rodrigo não tá aqui ainda. Ele foi comprar... É... Aquela cadeirinha, sabe? Quando ele chegar, eu mostro pra vocês. Aí, eu finalizo o vídeo. Mostrando. Que eu também não vi. Vou ver agora. Aí, vem todos os processos aqui. Os carregadores, a camerazinha e o visor. Eu fico pensando porque eu trabalho gravando, né? Então, por exemplo, se eu estiver aqui gravando e o Luca estiver dormindo ali no berço. Eu vou colocar esse visorzinho em algum lugar. Esse monitor, essa coisinha aqui. E eu vou ficar de olho nele. Sem ter que ficar indo e vindo, correndo. Então, essa é a minha... Esse é o meu plano A. Não sei se será assim. Não sei se ele vai chorar muito. Mas, né? A gente sempre arruma um plano B. Um plano C. Mas, eu acho que isso aqui vai me salvar, assim, horrores. Eu sim. Esse aqui é o quarto de Luca. Agora sim, eu tô no quarto de Luca. Tá tudo vazio. Como vocês podem ouvir o eco, né? Oi, oi. E agora eu vou abrir a cadeirinha dele. Rodrigo, que trouxe agora. Eu deixei no plásticozinho ainda. Aqui pela caixa dá pra ver, né? E eu tirei só os brinquedinhos, assim. E ele tava falando que você pode colocar musiquinha. Tem massagem, né? Tipo, a cadeira dá uma vibrada, assim. Pode gravar o som da voz da mãe, do pai. Pra acalmar o bebê cantando. Então, eu achei muito legal. Óbvio, eu só vou saber se eu gostei mesmo ou não quando eu testar, né? Aí eu conto pra vocês futuramente. Próximos capítulos, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhando, né? Esse primeiro momento de organização das coisinhas de Luca. Eu tô separando tudo ainda. Pra... Se vocês quiserem que eu mostre lavando também, comenta aqui que a gente tá aqui pra isso. Amigas virtuais, né? A gente tá aqui pra se ajudar mesmo. Uma, trocar informação. Dicas, experiências com as outras. Então, é isso que faz a internet ser legal. O canal no YouTube. Eu tô toda acabada já, porque eu tirei roupa ali, gente. Na edição a gente não mostra, mas eu... Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse conteúdo aqui no canal, deixa um like pra mim. Se inscreve no canal. Todas as informações estarão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!